A Cidade dos Anjos 2016, este palco que já recebeu inúmeros artistas ao longo dos últimos 3 anos recebe agora um ícone da cultura missioneira, um dos melhores cantores do Rio Grande do Sul Vamos receber com caloroso aplauso Jorge Guedes e a família Guedes Anaí, Caraí, São Pedro de la Cordeona, Andrecito Guarani e Santiago Pacheco Apesar disso mantenho aquelas glórias que herdei Escravo que já foi rei e conservo as balas que tenho Sempre no melhor empenho, sem nunca perder o jeito No sacro santo direito de me orgulhar De me orgulhar de onde venho